É o que diz textualmente o projeto, portanto não tem sentido. Como vota o PHS? Entendendo, senhor presidente, que aí não causa nenhum prejuízo, o PHS se orienta sim. Como vota o pessoal? Deputado Glauber. Presidente, deputados, deputadas, isso é mais um esforço que está sendo feito pelo governo para quebrar o BNDES. Então empresta por uma taxa, devolve por outra taxa. É uma tentativa concreta de acabar com o BNDES. Assumam isso publicamente, como os senhores estão tentando fazer com os bancos públicos brasileiros. E deputado, presidente Fufu, que eu utilizo esse tempo exatamente para dirigir a pergunta. Houve um comunicado público vendendo a folha de pagamento da Câmara dos Deputados pelo presidente da Câmara? E se houve, Rodrigo Maia fez isso no dia 29, ele estava no exercício da presidência da Câmara dos Deputados quando assinou esse comunicado público ou já estava na presidência da República? É uma pergunta simples que eu dirijo à mesa nesse momento à vossa excelência. Em relação ao destaque... Matéria vencida, deputado. Senhor prefeito, eu votei de acordo com o meu partido nas votações anteriores. Obrigado. Obrigado.